Olá, meus amigos! Espero que todos estejam bem. Vou responder uma tag hoje. Achei até interessante, porque assim vocês vão poder me conhecer um pouco, conhecer sobre o meu cultivo. O canal da Ariella Maia me fez esse convite e eu estou aqui para cumpri-lo. Tá bom? Então, a primeira pergunta é, há quanto tempo você cultiva suculentas e cactos? Olha, dessa fase da minha vida, tem de dois a três anos que eu cultivo, porque eu já cultivei bastante no passado. Mas depois teve uma fase da minha vida que eu trabalhei muito mesmo, não tinha tempo para planta. Aí eu morava em apartamento, então não conseguia... Eu tinha um bonsai, algumas plantinhas, mas muito pouquinho. Não tinha espaço nem muito tempo para dedicar as plantas como eu queria dedicar. Depois da aposentadoria, o negócio fluiu. Quais plantas você já perdeu? Nossa, eu já perdi muita. As equevérias são as campeãs. Porque às vezes eu compro aquela equevéria assim, coisa mais linda. E como é que chove muito, às vezes eu até protejo. As equevérias eu não tenho muita coragem de deixar no tempo, não. Mas eu coloco num espaço que fica protegida da chuva, pego um pouquinho de sol. Mas mesmo assim, época de chuva, eu acabei perdendo algumas. Esse eônio aqui, parece que vai para o Beleléu, que ele está derretendo. O outro está firme. Mas é assim, a gente vai tentando. Tentando, até encontrar a suculenta que se adapta melhor. Quais suculentas ou cactos te deixou feliz? Ah, são várias, quase todas. Mas eu tenho duas que, nossa, eu amo. Que é esse colar de pérolas. Eu adoro, acho ele muito ornamental. Tenho para tudo quanto é lado. E o rabo de macaco, que eu também adoro. Eu gosto muito de cactos florido. Acho lindo. Que suculentas ou cactos sonha em ter? Eu não sonho de ter aquelas equevérias caríssimas, importadas. Se eu tiver, nossa, eu vou adorar. Mas para mim é que nem as outras. Eu vou gostar do mesmo jeito. Agora, uma coisa que eu ando apaixonada. Eu nem sabia que eu era tão apaixonada assim. É essas estapeleas, huérnias. Gente, me apaixonei. A flor é linda demais. Estou cada vez mais encantada. Eu queria ter uma coleção. Até proponho. Quem tiver interesse em trocar comigo por uma outra mudinha que eu tenha, estou à disposição. Por que você persiste no cultivo de cactos e suculentas? Mesmo perdendo algumas, a gente persiste porque é prazeroso. Dá alegria. É um colírio para os olhos. É uma alegria para a alma. É muito prazeroso mexer com essas plantinhas. Fazer arranjos. Até num vasinho só com uma única plantinha. É muito bonito. O que você já fez para ter cactos e suculentas? Que eu me lembre, não fiz nada assim de mais. Eu vou num garden e se eu tenho condições, tenho os tostões, eu adquiro. Não compro nada muito caro, não. Até procuro comprar mudinhas menores, porque eu quero sempre aumentar a minha coleção. Então, eu não posso ficar gastando tanto. Essa aqui foi a última que eu comprei. Então, é isso, meus amigos. Respondi as perguntas e vou deixar em aberto. Quem tiver vontade de responder a essas perguntas, está feito o convite. Tá bom? Vou gostar muito de ouvir as respostas. Muito obrigada. Fiquem com Deus.